Fala, fraguistas! Então, corte de juros americanos vão vir aí. Que notícia boa, tudo vai subir, Bitcoin vai subir, Bolsa vai subir. Que maravilha, hein? Não é tão simples assim. Continua no vídeo que eu vou te explicar quais são as implicações de você ter um corte de juros na economia. Então, o que é juros? Juros nada mais é do que você trocar um capital presente por um capital futuro. Você trocar o dinheiro de hoje pelo dinheiro de amanhã. Alguém que vai te prestar um dinheiro hoje, ele vai querer ganhar um pouco mais por estar abdicando esse capital no presente para estar recebendo só no futuro. Por isso que surgem os juros. É o capital, o custo que você tem por não ter o capital na mão hoje. E nisso tem várias coisas que são embutidas no custo dos juros. Como, por exemplo, o risco. Se você está num momento de mercado que está muito arriscado, as pessoas vão ficar um pouco mais com receio de emprestar dinheiro. Então, os juros vão subir ou deveriam subir. O que acontece é que os estados tentam controlar o mercado para você ter mais estabilidade. Só que o mundo é dinâmico. A opinião das pessoas muda o tempo todo, assim como a vontade. Então, você tenta deixar tudo estático num mundo que é dinâmico. Então, isso faz com que os ciclos de mercado sejam achatados e os problemas e as crises, quando vêm, elas rompem esse equilíbrio e torna um impacto muito maior. Então, é muito prejudicial você tentar controlar os preços. E ainda mais hoje, em ano eleitoral. Então, é muito engraçado como as pessoas não percebem isso. A gente está há três meses da eleição. Estamos agora aqui, quando está sendo gravado esse vídeo, em agosto. E em novembro, 5 de novembro, vai ter as eleições americanas. Então, a candidata que está lá, que é vice hoje no governo, ou seja, ela se beneficia se tiver um aumento no curto prazo, faz com que os juros abaixem artificialmente. Consequentemente, a economia vai ter um crescimento curto e rápido. Ela só precisa de três meses para melhorar a opinião do público. Enquanto isso, ela vai ser reeleita e o problema vai vir lá na frente. Então, é sempre esse jogo de você empurrar o problema para frente. E ainda mais, em ano eleitoral. Mas, tudo não vai subir? Que coisa maravilhosa! Então, sim, no curto prazo, tudo sobe. Por isso que eles usam essa tática perto da eleição. Então, a tendência é que a Bolsa suba, o Bitcoin suba, o mercado fique mais animado. Só que você está gerando uma sinalização falsa para o mercado. Não existe como o controle de preços funcionar. Porque, imagine o cenário. As pessoas estão sentindo que está mais arriscado. Elas estão querendo já emprestar menos. Então, se você gera um desincentivo para você emprestar o capital, ou seja, você não deixa com que os juros naturalmente suba, você está impedindo que pessoas queiram estar emprestando capital. Os juros mais altos, eles estimulam pessoas a colocarem capital emprestando. Então, você tem esse estímulo para o empréstimo, para as pessoas tomarem esse risco. Enquanto que, quando você tem um juros mais baixo, você está desincentivando as pessoas a quererem emprestar. Consequentemente, vai faltar capital para empréstimo. No curto prazo, não. Todo mundo vai surfar nessa onda. Mas, no médio e longo prazo, você vai ter esse efeito que sempre acontece com todo o controle de preços, que é a escassez. E, como consequência, a escassez vai gerar um aumento de preço maior do que o que você deveria ter tido normalmente no mercado. Então, sempre que você tem uma tentativa de planificar a economia, você gera esses impactos no mercado indesejados. Porque é impossível você deixar o mundo que gira estático. Então, não tem como, em um mundo dinâmico, você ter medidas estáticas, como o controle e o tabelamento de preços por bancos centrais. E como é que deveria ser feito, então? A escola austríaca de economia, de Ludwig von Mises, Hofbach, Reich, Hope e de inúmeros nomes, elas trazem com que esse controle de preços não deveria existir apenas o mercado agindo por conta própria. Porque quanto mais risco, maior vai ser a rentabilidade. Então, vão ter mais pessoas querendo arriscar o capital se estiverem pagando mais. E aí, por estarem recebendo bastante, outras pessoas vão atrás dessa rentabilidade e aí os juros vão diminuindo por conta própria, pela oferta e a demanda. Então, o mercado vai se movimentar nesse ciclo e vai ter, nesse momento, um alívio nos juros mais altos. Esse é o fluxo, é assim que o mercado resolve as coisas. E é impressionante que a maioria dos chicaguistas, que são as pessoas que entendem que controle de preços é negativo, ainda vão ser defensores do Banco Central e do tabelamento de juros, o que não faz nenhum sentido. O que vale para uma coisa, também vale para outra. O que vale para o preço do feijão, do arroz, da carne, também vale para o controle de juros, pelo preço dos juros do capital, hoje, pelo capital, amanhã. Então, é um produto como qualquer outro. Realmente, o dinheiro, os juros, segue o fluxo de mercado. Eles não são descolados dessas dinâmicas. E isso é uma coisa que o Bitcoin tem de maravilhoso. O Bitcoin não tem ninguém que controle suas cordas, que estabeleça uma taxa de juros, uma taxa preferencial. E está surgindo de uma maneira extremamente de acordo com o mercado. Está surgindo uma taxa de juros do Bitcoin, pela rede Lightning Network. Então, as pessoas, elas colocam o seu Bitcoin travado para dar liquidez para a rede e cobram uma taxa de juros. E o mercado vai regulando. Tem pessoas que cobram mais, tem pessoas que cobram menos. E assim, a intenção das pessoas de usarem essa rede vai sendo ajustada com essa mão invisível do mercado, como muitas pessoas querem dizer. Mas, no caso, se você parar para pensar, não é bem uma mão. São inúmeras mãos que decidem quantos elas vão querer pelo capital de hoje, no futuro. Quando você tem uma mão controlando os juros, é o controle de preço que funciona hoje. É um Estado, uma mão, uma pessoa querendo saber qual a sua preferência de tempo, o quanto de dinheiro para você hoje faz mais falta ou é mais valorizado do que o preço do amanhã, o preço desse mesmo capital no futuro. Não tem como um grupo de pessoas decidir pelo conjunto de toda a população individualmente. Cada pessoa sabe o preço do dinheiro hoje. Cada pessoa tem sua preferência temporal. Sabe o quão melhor ter recurso hoje ou é melhor ter mais no futuro. Você pode ter aí na sua casa uma conta para pagar, caso contrário, vai ter que pagar multas e juros altíssimas. Ou outra pessoa que tem bastante capital e gostaria de ter uma rentabilidade maior no longo prazo, te emprestando um dinheiro para você pagar menos juros. Então, é assim que o mercado funciona. Quanto menos pessoas interferir no mercado, melhor você vai ter a dinâmica, melhores vão ser as coisas, menos custos, menos tudo. Então, além da gente estar pagando pelas decisões equivocadas dos políticos, a gente ainda paga o salário deles para tomar essas decisões equivocadas. Então, entenda sobre o Bitcoin, saiba como usar e continua seguindo aqui o canal, curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e vida, propriedade, liberdade e muitos satoshis no seu bolso. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma